A partir de hoje, o seu celular Xiaomi vai carregar muito mais rápido Vem comigo porque eu vou te contar tudo agora Bom pessoal, então vamos lá fazer o seu celular Xiaomi carregar muito mais rápido Esse truque que eu vou ensinar para vocês funciona com a MIUI 12.5 em ANSID Edition Mas também pode funcionar para você que está com o seu celular Xiaomi ainda com a MIUI 12 Ou com a MIUI 12.5 sem ser a versão aprimorada Pessoal, vocês é que vão nos comentários agora me dizer o modelo do seu dispositivo e se funcionou, tá? Não esquece de fazer isso não Funciona com a linha Mi, Redmi e com a linha Poco também Olha só, primeira coisa que a gente vai precisar fazer é entrar na Play Store agora E baixar um aplicativo chamado Activity Launcher Ele é totalmente grátis, super levinho, você vai baixar ele Se pedir para atualizar, você atualiza, não tem problema, tá pessoal? Não vai ocupar muito espaço da sua memória não Bom, feito isso, você vai para a sua área principal aqui na sua tela O link do aplicativo é esse foguetão aqui, ó Olha só, galera Antes de abrir ele, o que você precisa fazer? Você precisa dar permissões para o aplicativo funcionar Você vem aqui, aperta e segura o aplicativo Vai aparecer informações, né? Apertou e segurou Vai aparecer informações Seleciona informações, deixa o like no vídeo Se inscreve no TecAlerta e ativa o sininho de notificações Para vocês não perderem os próximos vídeos, tá galera? Tem que fazer isso, senão não vai funcionar Agora sim, vocês vêm aqui, ó, outras permissões Em outras permissões, vocês vão vir aqui agora, ó Seleciona essa opção e aqui, pessoal Você vai autorizar o aplicativo a criar atalhos na tela inicial Se você não fizer isso, não vai funcionar, tá bom? Olha só, feito isso, agora sim a gente vai abrir o aplicativo O aplicativo vai fazer uma varredura no seu celular Para ver as funções que estão em segundo plano As funções que o seu dispositivo pode ativar, né? São funções secretas que nem todo mundo sabe que tem no dispositivo Fazendo isso aqui, quando ele fez a varredura Vou fazer de forma manual, porque senão não vai dar certo Você vai descer até a letra S Não pesquisa, porque senão não vai funcionar Desce até a letra S Dependendo da quantidade de aplicativos que você tem Vai demorar um pouquinho Mas vem aqui, ó Letra S em segurança Seleciona o aplicativo de segurança Você vai selecionar, galera E já na primeira opção aqui, ó Acelerar velocidade de carregamento O que é que vocês vão fazer? Olha só Aperta e segura Aqui, ó Aperta e segura essa opção Vai pedir para você criar um atalho Certo? Cria o atalho Você vai criar esse atalho O atalho vai ser criado lá na sua home screen Fazendo isso aqui, galera Olha só, você vai procurar onde é que foi criado o atalho Ele veio para cá Acelerar velocidade de carregamento Olha que bacana, galera Olha só que incrível Esse recurso secreto Do seu celular Xiaomi Na MIUI 12.5 E na MIUI 12.5 aprimorado Aperta e segura Vai aparecer essa opção para vocês Acelerar velocidade de carregamento Pessoal, a partir de hoje Você vai carregar o seu Xiaomi Muito mais rápido Porque essa função aqui Olha só É muito top Aqui você fala, olha só Ative para acelerar o processo de carregamento O MIUI priorizará a velocidade de carregamento Enquanto garante a segurança do dispositivo Galera, vamos lá Olha só A gente tem várias opções aqui Não é só ativar essa opção não O que você pode fazer? Olha a liberdade Você pode notificar sobre aceleração de carregamento Para não prejudicar o seu dispositivo Se você utilizar um carregador de super potente Em 120 watts Então ele vai te avisar Que a velocidade está muito alta Então você já tira lá Você pode definir o lembrete para a bateria Então, ou seja Quando a sua bateria estiver aqui em 20% Ele vai ativar Se você quiser reduzir para 10% Eu não aconselho você fazer isso De jeito nenhum Aí você pode Ou 30% Também que é uma Porcentagem segura Mas 20% é o normal Por quê? Porque nesse período de 20% Existe muita troca de calor Então Isso aqui Se você baixar para 10% Pode ser que o calor aumente mais E aí pessoal A sua bateria estufe Eu não aconselho você a fazer isso Tá bom? Mas se você quiser fazer Pode fazer O celular é seu Pronto pessoal A gente fez isso aqui A gente vai agora Ativar a velocidade de carregamento Fazendo isso O seu carregamento Vai ficar turbinado Olha só o que acontece A gente vai aqui Desativado Ativa a chavinha O que é que acontece Quando você colocar O seu celular Xiaomi No carregador Pessoal Se liga nisso aqui Se liga na mágica acontecendo Vou colocar ele para carregar agora E olha só que bacana Coloquei aqui Pronto Se liga nisso galera Olha a transformação Carregamento rápido Mi Turbo Charge É isso pessoal Essa foi a dica de hoje Para vocês Que querem acelerar A velocidade de carregamento Do seu celular Xiaomi Na MIUI 12 Ou na MIUI 12.5 Que incrível Né pessoal? Que legal Passar menos tempo No carregador É o que todo mundo quer E agora com essa função secreta Você vai conseguir fazer isso Então eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Não custa nada Deixa o like Para me ajudar Se inscreve no Tec Alerta E ativa o sininho De notificações Para não perder os próximos vídeos Me segue nas minhas outras redes sociais Porque eu vou ficando por aqui Em busca de novidades Em busca de descobrir Os recursos secretos Da MIUI 12.5 Para todo mundo E você aí do outro lado Fica Tec Fica Alerta Até o próximo vídeo Galera Tchau, tchau